E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vídeo novo no canal Rancho LW. Continuando com o nosso quadro falando sobre raças de galinha, hoje eu vou falar da Cornish, pessoal. E eu vou tentar dar um panorama falando do Cornish padrão, o Standard, aquele que é o maior, que revolucionou a história da agricultura, mas eu também vou falar do Mini. Tanto que nessas filmagens vocês vão estar vendo os Mini Cornish, que são os que a gente tem aqui no Rancho LW. Eles são basicamente a mesma ave, entretanto o que ocorre é que os Mini têm um tamanho menor, foram selecionados para ficarem anões. E o Cornish, pessoal, ele foi inicialmente conhecido como o Indian Game, como o jogo indiano. E foi desenvolvido por volta de 1820 pelo Walter Gilbert, da Inglaterra. Essa raça foi desenvolvida do cruzamento com o Acel e uma outra raça que a gente pouco conhece aqui no Brasil, chamada de Black Braced Head Game. Então o objetivo principal desse cruzamento era produzir um frango de combate. A gente precisa lembrar que naquela época, em 1800, as rinhas de galo eram coisas extremamente populares. moviam muitas pessoas e era realmente algo que para eles era comum. Só que foi um fracasso, porque essa ave que eles conseguiram desenvolver, ela era muito pesada. Então como a gente vai comentar aí para frente, ela não desempenhava muito bem no combate. Quando a gente vê índios combatentes, a gente vê que é um corpo mais esguio, são animais mais magros, mais altos. Em relação ao Cornish, as penas deles são curtas, bastante estreitas. E o tamanho dele é bastante enganoso. Porque quando a gente olha para esses animais, as penas bem próximas, sugerem que são animais mais leves. Quando na verdade não, eles são extremamente pesados. Quando a gente fala do Cornish Standard, a versão grande, os machos podem pesar até 4,7 kg. E as fêmeas, 3,6 kg. Já na versão mini, que é essa do vídeo, eles chegam até 2 kg. Então o mini, ele é conhecido até como pacotinho de carne. Porque é um bichinho super pequeno, mas ele tem o peito duplo, super proeminente, que faz com que esses animais sejam extremamente pesados. Eles são uns tanques de guerra, assim. Quando o pessoal vem aqui no rancho, eu dou o Cornish para ele segurar na mão, né? São animais extremamente fortes, super musculosos e tal. E é justamente uma das características dessa raça. O corpo da ave é extremamente musculoso. Eles têm uma aparência forte mesmo. São aves extremamente parrudas. Eles têm um crânio largo, um pescoço de comprimento médio, canelas extremamente grossas e bem curtinhas. Então até os mini têm essa característica. Como vocês podem observar aí no vídeo, eles têm as perninhas afastadas. O que faz com que eles fiquem parecendo meio uns pinguinzinhos de frente, assim. Bastante engraçado. Os corpos deles, quando vistos de cima, têm um formato de coração. O que é muito legal. A parte mais larga do coração seria a frente da ave. E a cauda corresponde à ponta. Então se você tiver possibilidade, se você tiver um cornish aí, junta ele, olha de cima, vai parecer um coração. É muito legal. Durante o século XIX, essa raça então, ela foi promovida como a melhor raça de galinha do mundo. O que na verdade não se comprovou logo em seguida. Porque o formato do corpo reduz o espaço para a produção de ovos. Então a gente sabe que há uma correlação negativa entre peso da ave e produção de ovos. Então quanto mais pesada a ave, menos ovos ela põe. Então essas galinhas também não foram consideradas muito resistentes. Elas não eram prolíficas. E elas também tinham um crescimento extremamente lento. Então quando a gente olha para o cornish como uma raça pura, para aspectos de produção, ele por si só não é tão interessante. Mais para frente vocês vão entender porque ele revolucionou a indústria de produção de carne. Essa raça foi naceita no padrão de perfeição lá dos Estados Unidos, no americano, no APA, em 1893. E eles foram aceitos inicialmente como Indian Game. E em 1905 eles mudaram o nome para Cornish Indian. E posteriormente, em 1910, eles renomearam a raça então como Cornish. E eles tiraram o game do nome porque o game se referenciaria a um animal combatente. E como eu comentei no começo do vídeo, o Cornish não foi para esse lado do combate. E é bastante interessante de notar, pessoal. Isso é uma coisa que a gente vê em todas as raças. Lá fora, vejam que há uma seleção desde 1820. Então são 200 anos de uma seleção extremamente criteriosa. Para eles chegarem nessas raças que nós temos hoje em dia. Então não é um processo de 2 anos, 10 anos. Isso é um longo do tempo. Então veja, de 1820, quando ele foi começado a desenvolver lá na Inglaterra, até 1905 para ser aceito no padrão americano. Então aí vejam quase 100 anos de diferença, de seleção, até ele conseguir ser padronizado aí. Primeiramente, a cor aceita era Dark. E é essa escura que a gente vê aqui no vídeo. E depois foram reconhecidas outras cores, como o branco, o vermelho laciado de branco, que é esse que a gente vê aí que parece com a mursa. Então existem algumas outras variedades para Cornish. E por que ele mudou a indústria avícola da carne, pessoal? Ele é extremamente importante para cruzar com outras raças. Então quando a gente cruza o Cornish com o Pymoth Rock, com o Rhode Island, a gente consegue ter uma primeira geração, ou então filhos desse cruzamento, extremamente produtivos. Então eles crescem super bem, eles convertem muito bem, o que seria a conversão alimentar, quando eles comem 1kg de ração e conseguem converter quase 1kg de carne. Então é uma conversão de 1, a gente fala, é muito próxima de 1 a conversão. Então hoje, claro, essas linhagens, e também é uma coisa bastante interessante, eu posso fazer um vídeo a parte sobre isso, a diferença entre raça e linhagem. Normalmente as linhagens são frutos de cruzamentos de raças diferentes. Então a gente no Brasil conhece várias, a Embrapas 51, a Isabral, essas da Ave Fran, a Gricendre, enfim, tudo isso aí são linhagens, não raças. E o Cornish é importante para isso, então ele é usado para cruzar com outras raças, e aí sim, você ter um bicho super produtivo que seriam os filhos desse cruzamento, o que é bastante interessante. Então hoje, a linhagem principal que a gente trabalha na indústria vírgula, para corte, é fruto do cruzamento entre Cornish e Pymoth Rock, que são abatidos com 42 dias. Então claro, foi ao longo do tempo desenvolvendo a linhagem, mas as raças base delas são essas duas. Então para vocês verem a importância do Cornish, quando a gente avalia ele, como eu comentei, como uma ave, a parte só dessa raça, ele é um pouco tardio, ele não bota muito. E no caso da produção de carne, a gente precisa de um animal que seja precoce, então converte super bem. E aí, quando eles fizerem esse cruzamento, viram que os filhos tinham essa capacidade, o que foi extremamente importante. No nosso caso, nós temos os mini, e a função principal deles é a ornamentação. Por quê? Como eu comentei, eles carregam várias das características dos padrões do animal grande. Então eles não são muito precoces, eles não botam muito, eles têm uma baixa fertilidade dos ovos, quando a gente compara com outras raças. Então, são aves que o objetivo deles é a ornamentação. Claro que, se você abater um mini Cornish, você vai ver que ele rende muito, principalmente o peito. E é uma carne extremamente saborosa, boa de comer, a gente já fez lá no rancho, já abateu alguns, então também vale a pena. Mas é óbvio que quando você compara com linhagens voltadas para a produção de carne, ele vai perder. E como a gente comenta, em relação ao comportamento desses animais, são animais, os galos principalmente, mais agressivos. Então, se você for querer um mini Cornish, se prepare, porque são animais um pouco agressivos. São extremamente fortes, então é difícil de você manejar eles, mas tem uma beleza muito legal. Eu sempre sonhei em ter essa raça e hoje eu tenho, e vale bastante a pena para quem gosta de ter um animal bonito, que chama a atenção, que as pessoas olham realmente e veem que é diferente. O vídeo de hoje, pessoal, foi esse. Se vocês gostam de vídeos falando sobre raças, padrões, história, curiosidades, características, não esqueçam de deixar um like nesse vídeo, compartilhar com os amigos de vocês, deixar um comentário aqui, ajuda bastante gente. E é isso, pessoal. Quem não for inscrito no canal, se inscreva. Até o próximo vídeo. Um forte abraço e valeu! Se você está mais interessado e quer saber mais sobre criação de galinhas, lucratividade e como ter sucesso, eu te convido a acessar o link na descrição desse vídeo. E até o próximo vídeo.